Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim dar uma notícia excelente para todos nós que gostamos de Avon. A nossa querida revendedora oficial Avon aqui do canal, a Fabiana, mandou um recado para mim dizendo que a Avon concedeu descontos em quem fizer compras com ela na loja virtual dela no espaço Avon que ela tem. Então eu vou falar para vocês os recados, lembrando que todos os dados dela estão aqui embaixo no primeiro comentário fixado, tem o link para a lojinha dela, tem o WhatsApp dela, entre em contato com qualquer dúvida que ela vai estar disponível para falar com todo mundo. Gente, eu fiquei muito contente. Então vamos lá, olha, temos aqui três cupons de desconto. O primeiro, toda letra maiúscula eu vou escrever aqui também, depois na edição eu vou escrever aqui, tá? Olha, tudo junto em maiúsculo, BV, que quer dizer boas-vindas, né? BV15 Conecta, que vai dar 15% de desconto com validade até 31 de março desse ano para a primeira compra no site. Gente, gente, 15% em Avon é muita coisa, é muito bom, né? Depois temos o Conecta 15, vou escrever aqui também, que vai dar 15% de desconto, válido até 31 de dezembro, o ano todo ainda, gente, para aqueles clientes que não compram há mais de 60 dias. E tem um outro aqui, que é o Conecta 20, 20% de desconto, válido também até o fim do ano, 31 de dezembro, somente para os clientes que não compram há mais de 90 dias. Então, gente, passou por um apertinho, não comprou aí nos últimos meses, olha aí que oportunidade de voltar. Nunca comprou? Tá curioso? Nunca fez uma compra online? É desconfiado? Tá aí uma oportunidade de começar a conhecer e ter a segurança de uma entrega online. Conversem lá com a Fabiana, tirem suas dúvidas, comprem com ela, ela nossa querida, quem é que do canal já sabe. E eu tô torcendo muito para que esses cupons dêem certo para todo mundo e vamos comprar. São descontos muito bons, preços da Avon são amigos, aquele ácido, gente, que vocês gostaram tanto de me ver passar na pele, aquela esponjinha maravilhosa, comprem com ela, tá bom? Então, um abração para todo mundo e até o próximo vídeo do canal Perfume Nosso de Cada Dia! Perfume Nosso de Cada Dia